Gente, é de ficar boquiaberto com o que disse o ex-governador do Acre, ex-senador Jorge Viana, em Pequim, há dois dias. Está tendo a maior repercussão no agro. Ele foi lá como presidente da Apex, que é a Agência Promotora de Exportações, que é ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O senhor Jorge Viana foi governador de um estado da Amazônia. E deve saber muito bem, integrando essa delegação de mais de 100 empresários da pecuária, da agricultura, da agroindústria, das exportações, que foram à China, que a China é o nosso principal comprador de grãos e de carnes, e que foram lá para ampliar os mercados e diversificar os mercados e buscar compradores dos nossos produtos com mais mão de obra brasileira, com mais tecnologia brasileira, da agroindústria. Aí, falando aos chineses, aos financiadores, aos investidores, aos compradores, aos importadores, sabe o que ele disse? Que a pecuária e a agricultura são responsáveis por 87% do desmatamento da Amazônia nos últimos 50 anos. ele é presidente da agência de promoção de exportações. E no momento que o mundo está aí nessa politicamente correto, ambientalista e tal, de punir quem desmata, parece que ele pôs uma bomba para implodir a delegação brasileira, que foi para lá para expandir os negócios. Ele fez a propaganda contrária. O senhor Jorge Viana, PT, Acre, portanto, Amazônida também. É inacreditável. Inacreditável. Vamos saber o que vai acontecer, porque acima dele está o vice, Geraldo Alckmin, como ministro. Bom, pois é, e a economia brasileira não vai bem. A gente está vendo os dados aqui, a dívida pública subindo. Era de 5,768 bilhões em janeiro, já está em 5,856 bilhões. Subiu 88 bilhões em fevereiro, tem 28 dias, dá 3 bilhões por dia. O governo precisou emitir 33 bilhões em papéis para tomar dinheiro que não tem. E aí tem que pagar juros. E no mês de fevereiro teve 54 bilhões de juros. Emitiu mais do que resgatou. Mas não fica por aí. Fevereiro abriu 241 mil e 800 empregos. Gerou isso. Fevereiro do ano passado, teve 353 mil novos empregos. Se a gente comparar um com o outro, vai ver que em fevereiro agora a queda foi de mais de 31%. E onde foi pior? No comércio, no nordeste e no norte. Onde mais cresceu foi no sudeste. O ministro do trabalho, Luiz Marim, disse que a culpa é do juro alto. Aí, vamos baixar o juro e aumentar a inflação? Que tal? Aí teremos estagflação. É o PIB caindo, o emprego caindo e a inflação subindo. Tudo isso se conseguiu em três meses. É um tempo recorde, mas foi planejado por aquela equipe de transição. Parece que foi uma destruição planejada. Tanto que as pessoas que apoiavam o governo, aí muita gente importante já está caindo fora. Porque está decepcionando em pouquíssimo tempo. Eu só não vejo manifestações, porque 60 milhões de eleitores que elegeram o presidente significam 38% do eleitorado e 28% da população. Só não está havendo manifestações aí, porque as pessoas não estão acreditando nas garantias da Constituição, de liberdade de reunião sem armas, de liberdade de expressão sem anonimato, porque passamos aí por provas de que tem um trator que passa por cima disso. De Brasília, Alexandre Garcia.